Oi, meninas, tuto pom? No vídeo de hoje, eu vim analisar a beleza delas e deles também, né? Que são os dois e tuto pom, gente, das drag queens. As drag queens, pra quem não sabe, né? São, tipo, a Pabllo que inventou isso, gente. Aí coloca peruca drag queen, entendeu? Essas coisas, tá? Que a gente vê hétero se montando muito no carnaval, mas a Pabllo deixou muito conhecida. Então, no vídeo de hoje, eu vou analisar o antes e o depois. Tuto pom? Essa é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova. Deixando bem claro, meninas e meninas também, tuto pom, gente, que eu não tô aqui pra julgar a maquiagem de ninguém. Uma que eu odeio julgar, e dois, que maquiagem não tem certo e errado, né? O certo é o que a pessoa tá bem, se ela se sente bem, ok, né? Então, eu não tô aqui pra julgar a maquiagem, a performance de ninguém. Porém, daqui a 10 segundos eu esqueço tudo que eu falei, eu vou acabar julgando sim, porque é o meu jeitinho de ser, tá bom, gente? Então, vamos começar? Vamos começar a polêmica? Vamos começar a polêmica, né? Eu gosto muito de polêmica. Vou ficar aqui desse lado aqui, que hoje, meu lado, não é isso. Meu lado é esse, eita! Nossa, gente, esse iluminado, ó. O cheitinho iluminado, né? Nossa, que perfeição. Então, ai, Sushu, nossa senhora, gente! Eu não posso abrir o celular com essas coisas aqui assim, não, ó! Isso aqui ninguém diz, mas é a Aretuza! A Aretuza Love! A Aretuza, o antes da Aretuza, né? Parecia uma mendiga, a Aretuza, né, gente? Nossa senhora, parecia uma pobre coitada ela, né? Fazia a sobrancelha com... Arqueava ela com lápis de olho mesmo. Muito ruim, Aretuza, gostava não. Essa peruca, gente, de carnaval, nossa! E esse bloco que eu falei pra vocês que eu ia esquecer, né? Melhor do mundo! Falei pra vocês que eu ia esquecer, gente! Tudo que eu falei no início. Eu gosto de militar, mas eu perco a minha militância por aí. Então, a Aretuza é isso aqui, tá? Que vocês estavam vendo antes. Aí, depois, a Aretuza se poliu, né? Ficou mais padronizada, né? E aí, ela tirou toda aquela palhaçada que ela fazia, porém, ela colocou uma peruca enorme. Colocava a peruca de dreads, né? Que era no início dela que ela fazia caricata, né? Caricata, pra quem não sabe, é que é engraçada. Aí, a Aretuza era assim. Eu não consigo imaginar a Aretuza desse jeito, não. Aí, ela se poliu mais, a Aretuza, né? Aí, ela colocou, né, essa peruca enorme, ela parecia uma sapatão que ela ainda usava, né? Aqui, raspado, o próprio cabelo dela mesmo. No início da carreira dela, ela era bem assim, que eu lembro que vagabundo, né? A música dela com a glória, né? Que atuava, ela ainda era assim, não era polida, né? Assim. Aí, depois, a última foto aqui que eu tenho dela, né? Já ela já fazendo capas de revista, né? Olha como ela já tá padronizada real, né? A peruca não tá bonita, não, a Aretuza. Tá legal, não. A roupa eu gosto. Aí, essa foto aqui de vermelhinho, eu também gosto dela, né? Mas ela já tá mais polida, né? Porque a Aretuza é assim, e tudo bom. Ai, não gostava antes, não gosto agora também. Enfim, momentos. Tá, mas a Aretuza teve realmente uma melhora. Eu vejo essa melhora na Aretuza. E o nome dessa melhora é dinheiro. E o nome dessa melhora é dinheiro, gente. Então, a Aretuza soube investir, né? O dinheiro dela. Ela colocou bunda, colocou silicone. Ficou bem bonito. Eu gostei, Aretuza. Parabéns. Próxima drag. Próxima drag que eu chamarei aqui. É que elas que chamam, né, gente? Kaia Conk. Vamos de Kaia? Vamos. Kaia Conk, gente. Assim, esse ruim da Kaia já era bom, tá? Que era uma coisa mais exótica, uma coisa mais gótica, né? Que ela tinha. Só que eu acho que ela não sabia que ia se tornar uma cantora drag de funk. Então, eu acho que a Kaia não sabia disso, tá? Mas já era bonito, já. Dá pra ver que tinha um trabalho. Não era igual a Aretuza, que passava um monte de tinta guache na cara, não. Não. A Kaia, ela só sabia afinar nariz. E tá muito bem afinado. Quando eu digo muito, eu já vi Kaia de perto. Tá muito bem afinado o nariz da Kaia, tá, gente? Mas a Kaia, eu vejo uma coisa na Kaia, que é uma coisa que é dela, entendeu? Ó, início da montação dela, ela já era assim. Hoje em dia, ela continua com traços que a gente vê que é dela. E no figurinho, né, meninos e meninos, também tuto pó. A gente vê que continua isso da Kaia. Eu gosto. Hoje em dia tá polida. Eu adoro essa palavra, polida, gente. Amo. Hoje em dia, a gente vê que a Kaia tá mais polida, né? Melhorou muito. Ela ainda continua investindo no cut crease, né? Ela gosta, né? Também é mais fácil, né? Mas não pede pra fazer. Eu falo que é fácil, mas não pede pra fazer, não, tá? Deixa eu aqui no meu canto. Ela investiu muito no cut. Vamos agora de Kikabum. Kikabum, meninas e meninos também. Eu não tô vendo aqui uma sombra no narizinho dela. Que se esse antes da Kika, eu acho que a Kika nasceu faz pouco tempo, então, né? Que ela tá muito bem maquiada nesse antes aqui, a Kika. Tá? Muito bem maquiada mesmo. Eu não gosto muito das perucas que a Kika usa, não, tá? Parece tudo sintético, né? Uma peruca mal investida. Eu, particularmente, não sou fã. Eu sei que peruca ruiva é cara, Kika, mas tem que comprar. Tem que comprar, não adianta, gente. Quando passa de um patamar pra artista, né? A gente que é artista, a gente tem que comprar. Não tem dinheiro pra comer. Foda-se. Mas tem que tomar uma peruca ok, tá? Não olha pra minha, não, tá? Não vai olhar pra minha cabelo branilhace, não, hein? Tá? Até porque eu sou de e-cad. Eu não sou drag, eu sou e-cad. É um outro patamar, é uma outra coisa. Tá? Não vem olhar pra minha peruca, não. Aí, esse depois da Kika, que como vocês podem ver, né, gente? Ó, Kika Bloom, né? O nome dela. Outra coisa, é uma outra peruca. Não precisa nem ser humana pra você ver, tá? Não precisa nem ser ser humano pra você ver. Como já muda, né? É uma peruca, uma lente, né? São esse tipo de coisa. Mas a Kika não teve grande mudança, assim, né? A Kika sempre foi bonita. Eu acho que a Kika já... Pelo menos a foto aqui que me mandaram, né? A Kika já tava bonita já, tá? Eu tenho uma corredoria muito forte, muito grande, de drag queens aqui no Blogspace. Então, como eu tava dizendo, que a minha bateria acabou, mas já voltei, queridos. Eu tenho uma corredoria muito forte aqui no Blogspace, então eu confio na minha equipe. Diferente da Lia Clark, né? Esse vídeo só nasceu, Lia, por você, tá? Que você, eu acho, compartilhou em algum canto. Ou não, né? Era só meme, alguém te zoando, né? E eu gosto de ver essas coisas. É que a Lia sempre foi muito feia, né? Como drag. E aí, a Lia era feia, né? Isso aqui que vocês tão vendo na foto, olha. Dava pra ver, ó, a marcação da sobrancelha dela. Que ela nem o trabalho de esfumar ela tinha, tá, gente? A gente via que ela tinha uma referência, né? Que ela tem um nariz fino, que ela afinava. Essa boca que ela ainda não tinha visto um ácido hialurônico. Não tinha visto um preenchimento. Então, é uma boca toda torta, né, Lia? Como você pode ver, hoje em dia, a Lia é uma outra drag. Gente, é um outro ser humano, né? Olha isso aqui, gente, ela com essa lente preta. Espero que seja a lente, né, Lia? Uma lente preta muito feia. Esse batom chiclete. E tem que saber usar batom chiclete. Tem que ser sexy, né? Porque hoje eu não tô de batom chiclete. Mas eu tenho um batom chiclete lindo aqui, olha, meninas. Da Chanel. Não sei se vai tá focando. Ó, não sei. Não sei se vai tá focando. Foca, por favor, foca. Oi, Blu! Vai, Chanel, esse aí. Foque. Não focou, mas é da Chanel. Lindo. Tem que saber usar batom da Chanel. Tem que saber usar batom pra fazer chiclete. E aí, olha, vocês podem ver nessa segunda foto aqui, ó. Que a Lia... Muito ruim, gente. Muito ruim. Péssima. Péssima, péssima, péssima. Aparecia... Aparecia um ET, sabe? Nossa, aparecia um avatar. A Lia aparecia um avatar antigamente. Ela não gostava da Lia, não, mãe. Aí você vê, né, como muda, né, gente? Uma peruca. Não precisa... No caso da Lia, olha como ela ficou bonita. Investiu, né, gente? O investimento é tudo, sabe? Eu sempre falo isso pras meninas que me seguem, gente. Invistam em vocês. Pô, eu não tenho dinheiro. Então, desiste. Não sei o que eu não dá pra fazer essas coisas, sabe, gente? Ó, gostei muito da roupa da Lia, tá? Essa preta aqui, ó. Sempre vesti em cenário, sabe? É na pose de tirar foto. Olha só, gente. Não, por favor, gente. Isso aqui, ó. Ela nessa foto. Olha só essa cara, né? Essa pose, essa luz. Sabe? Isso aqui, ó, né, gente? Em hotel, gente. E ali, olha lá, ó. Não investia na pose. Não investia até na pose. Até pose, gente, investimento, tá? Olha só como as coisas mudam, né? Nossa, muda muito. Olha isso aqui, ó. Ó. Ai, quase que cai o olho de vocês. Tá, gente? Nossa, amiga. Arrasou, gente. Arrasou, gente. Diferente da Lorelai, que agora é a próxima, tá? Vamos voltar um pouquinho pro YouTube? Vamos, meninas e meninas. Chamei, tuto pom. Vamos voltar pro YouTube. Lorelai Fox. Muito ruim. Muito feia a Lorelai. A Lorelai era muito feia. E a Lorelai eu não vi nenhum procedimento estético, não, tá? A Lorelai já tá há anos de carreira. Não fez uma mandíbula, não fez nariz, né? Geralmente as drags investem nisso. A Lorelai, ela não quis investir. Não deve tá bem com ela mesma desde sempre, né? E aí, ó, não gostava não, tá? Danilo e Lorelai, Lorelai e Danilo. Não. A gente vê o antes e o depois. Vê que, tipo, hum... Ai, eu até tô ok, mas ainda não tá bonito. Né? A gente sente isso da Lorelai, sabe, Lores? E ela não muda. As maquiagens da Lorelai, pra mim, são tudo a mesma coisa. Ela não muda. Eu acho que a Lorelai, ela tá muito preguiçosa. Tudo bem. Não interessa se a idade ou não tá chegando, porque ela gosta de dizer que ela é velha, né? Mas sabe, gente... Eu não gosto. Eu não gosto. Nossa, gente. Senhor, que susto. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O Danilo! Nossa, não faz mais isso não, gente. Eu levei agora. Nossa, eu acho que o quê? Ela gostava do Jeffree Star, né? Hoje em dia, se ela gosta, ela nem pode mais falar que gosta, né? Que vocês acabam com a carreira da coitada. Nossa, gente. Muito feia. Um neon. Um neon no cabelo. Um neon na maquiagem. E essas fitinhas aqui da Bahia, gente? Pra santo. Ela colocou na roupa. Muito ruim a Lorelai. Nossa senhora. Nossa senhora. Aqui ela parece uma senhora nessa próxima foto, hein? Nossa, gente. E na balada, com um copinho. Com um copinho na mão. E vestidinho de senhora. Tá a Lorelai. Essa é a Lorelai. Bem ruim, bem ruim. Aqui a Lorelai já fez um outro investimento, né, meninas? Nossa, ó. Colocou uma peruca decente. Um batom com glóis, tá? Realmente, um batom com glóis é uma outra coisa. Se eu... Ó, eu não vi esse vídeo, mas já vou ter feito um Foxy Eyers. Pra deixar o olho assim, ó. Né? Fez um Foxy Eyers. Um contorno. Porque eu acho que a Lorelai tem uma maquiagem muito forte. Assim, vocês que vêm por vídeo, parece que é bonito. Mas quem vê pessoalmente... Nossa, até chora. Enfim, tem uma biju, né? Que drag tem que ter biju. A Lorelai sempre soube investir na carreira dela de bijus, de perucas. Mas ela nunca soube colocar isso direito, né? Hoje em dia, não acho que mudou muito. Vamos pra próxima? Mas vamos pra Pabllo, gente? A Pabllo no início de carreira. Vamos lá. Aí aqui essa foto que eu tô, ela já tá... Era ruim, tá? As drags novinhas, igual a Pabllo, começa assim. Usando um jeans, uma blusinha. Hoje em dia você não vê a Pabllo nem desse jeito, nem em casa. Nem em casa a Pabllo mais usa isso. Shortinho jeans, uma blusinha preta. E vai fazer show. Era isso que a Pabllo fazia. Hoje em dia a Pabllo não faz mais isso não, hein? A Pabllo não... Se faz... Nossa, se a Pabllo faz isso... Assim, era ruim o início da drag da Pabllo. Mas em comparação com as outras, era mil vezes melhor, tá? Antigamente, a Pabllo usava cinta, gente. Tem noção que a Pabllo... Hoje em dia, eu acho que as fãs de hoje em dia da Pabllo, né? Depois de sua cara, nem sabem disso. Mas a Pabllo usava cinta. A Pabllo usava cinta, já tá, gente? A Pabllo já foi gente como a gente, tá? Melhor do mundo! A Pabllo já foi gente como a gente, de usar cinta pra fazer show. De usar cinta pra criar corpo toda quadrada. É que a Pabllo, diferente da gente, aí o diferente da Pabllo é o quê? A força de vontade. Que a gente não tem e não vai pra academia, tá? Mas a Pabllo usava cinta. Ela era muito feia. Nossa senhora. Aí a Pabllo o quê? Essa aqui é uma foto boa da Pabllo, que eu criei uma pior, tá? Uma peruquinha já de franja, né? Sutiã, que ela usava sutiã. A Pabllo usava sutiã, eu testei, não tenho noção. Não tem nem no Brasil, gente. A Pabllo de sutiã usava. Hoje em dia é outra coisa. Eu não quero nem ficar elogiando muito a Pabllo, porque essas fotos que me passaram aqui, ó, é um pouquinho mais, é... Um pouquinho mais padronizada, né? Da Pabllo, ó, cabelão, né? Aqui, capa da Vogue. Mas a Pabllo, ela anda muito estranha. Ela parece um alienígena. A Pabllo. Ela faz umas montações. Eu tenho medo. Eu vejo aquilo de noite. Nossa, eu começo a gritar, a chorar. Ah, eu tenho muito medo. A Pabllo montada, igual a alienígena, ela não gaga. Eu não gosto, porque ela gosta dessas coisas estranhas, né? Como seituais. Ela perde o tempo dela em casa fazendo esse tipo de make, que eu acho muito da feia, tá? Penelope Jean. Penelope Jean, muito fã dela gaga. Não sei quem falou que ela parece com a gaga. Eu, particularmente, acho que ela não tem nada a ver. Mas ela fez muito procedimento estético pra ficar igual, né? Então, a maquiagem antiga dela já era muito boa. Já era muito boa, né? E aqui, ela sempre tentou ser igual a gaga. Não tem muito o que falar da Penelope, não. Porque, diferente da Lorelai, a Lorelai é muito invejosa, né? Da Penelope. Ela tem inveja da Penelope, a Lorelai. A Penelope, tudo que a Lorelai queria ser, não é. A Penelope era bonita, já. Mas alguém falou que ela parecia a gaga, ela começou a se montar igual a gaga. E foi isso. Aí, a Penelope foi famosa com isso. E a Penelope sempre foi bonita, só que agora até é uma coisa mais polida. Antigamente, ela não era poli... Era um polido, mas não era polido. Era um polido, tipo... Hoje ela tá um polido, ó. Polida. Hoje ela tá um polido desse jeito. Vamos agora de Glória Groove. É... Glória Groove. Glória Groove, gente. Glória Groove era uma tentativa, tá? A Glória era... Como ela era amiga da Aretuza, ela não aprendia muita coisa, né? Depois que elas pararam de se falar, né? De namorar, uma coisa assim. Não sei, eu acho que a Aretuza era drag primeiro, aí depois a Glória virou drag. Porque a Aretuza era, e a Aretuza não gostou que a Glória virou drag mais famosa que ela. É a história que eu sei de bastidores, tá? Aí elas pararam de namorar. Aí terminaram. Aí foi onde a Glória começou a aprender, né? Porque a Aretuza não queria namorar drag. E aí, ó... A Glória totalmente padronizada. Cabelinho loiro, pat girl, tá? Ó, visco girl. Tirando foto do iPhone no espelho, tá? Pegadora de hétero. Era a Glória nessa época, tá? Ó, cabelo liso. Bem ruim. E aí depois a Glória, já assim, uma senhora mãe, né? Cabelo cacheado. Não esfumava, né? Elas tinham preguiça de esfumar. Era só tacar e acabou. Elas não esfumavam. É incrível. E era isso. A Glória era isso. Aí hoje em dia a Glória o quê? Uma lace decente. Às vezes a Glória peca um pouquinho na maquiagem, né? Porque... Sei lá, acho estranho essas coisas que ela põe. Mas enfim, é isso. Começou a namorar a Aretuza. Às vezes eu não queria namorar drag. Mas, tipo, mais famosa pelo menos. Outra que não namora drag é a Halécia. Você namoraria uma drag? A Halécia não. E aí a Halécia antigamente, gente... Ai, tem que ir pro Twitter. Pra entender essas coisas que eu falo hoje em dia, tem que ir direto pro Twitter, gente. Inclusive vai estar aqui passando minhas redes sociais. Tá? No Twitter é. Ai, Blogueirinha. No TikTok também. No Instagram é Blogueirinha. E no YouTube também. E no Facebook já faleceu. Beijo, Face. A Halécia antes, eu já achava... Era estranho. Porque essas bichas que nem a Halécia, né? A Cici Grace. Elas não superaram que a Gaga parou em Bored This Way. Tá? Porque a Gaga parou em Bored This Way. Se montar desse jeito. Mas a Gaga ainda tentou mesclar no Art Pop. Aí o Art Pop flopou. A Gaga realmente quis parar com essa palhaçada toda. Tipo, ser estranha. Mas essas bichas não superaram isso não. Tá? Elas continuam querendo insistir, ó. Aí a Halécia era uma delas. Acho que essa montação aqui da Halécia que é a primeira... Muito ruim, gente. Nossa Senhora. Eu não sei qual o conceito e nem quero saber. Porque eu não vou nem ficar olhando muito. Porque eu tenho medo dessas coisas. Nossa, muito feia. Pra que isso? Esse treco na boca. Parece que é sangue preso, né? No lábio. Coisa muito ruim. Muito ruim. Não piorou, né? Isso aqui é... Ela só colocou a peruca, né? Nessa foto aqui. Pois uma peruca vermelha de franja acabou pra Halécia. Não quer guerra com ninguém. Já é a montação dela. Muito embora hoje em dia não é muito diferente. Porque eu acho que a Halécia mudou muito, não. Hoje em dia já virou capa da Vogue por conta de contato e chupação. Aí ela já conseguiu ser uma capa da Vogue. Muita drag comenta por aí. Pô, não sei por quê, Halécia. Não sei por quê. Contato, gente. Contato é tudo e chupação também. Tem que saber fazer essas coisas, né? Ó. E uma peruca, né? Porque a Halécia tem peruca. Então já é o suficiente já. Diferente da Halécia... Vou falar bem da... Qual o nome dela? Acho que não sabe nem o nome. É só mandar shade por shade. É só trocar shade, gente. Nem tem necessidade. Eu vou agora apresentar pra vocês a Dela Fence antes. A Dela Fence já começou sabendo. Ou seja, já tinha muita informação de drag, né? Ela já começou sabendo já, né? Então a Dela Fence é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Não se dava muito trabalho de colocar muita cor, nem um pigmento. Só esfumava. Polida, né? Que a Dela Fence sempre foi polida. Aqui, ó, também, olha. A Dela Fence é muito bonita. A peruca bonita. A Dela Fence, ela é muito bonita, a Dela Fence. Tirando essa capa da Vogue, que eu particularmente não gosto, tá? Ai, não sei. Não gosto. Não acho interessante, né? A Dela Fence. Mas a maquiagem dela é boa, bonita. Não gosto como ser humano, mas tudo bem, gente. Não tô aqui pra falar mal de ninguém, tá? O meu problema com a Dela Fence é um negócio assim... Que começou ali no Oscar da Diva. Então, por isso que a gente nunca gravou, tá? Mas tudo bem, tudo bem, tá? Tá tudo bem, galera. Tudo bem. Não ficar perguntando, não, porque a gente não sacou da Dela Fence o que aconteceu. Isso vai, provavelmente, vai render um vídeo. Ai, gente. Vai render um vídeo, sabe? Então, não adianta. Não tem no Brasil, tá, gente? Então, a Dela Fence já era bonita, já. As fotos aqui que me mandaram da Dela. Né? Não tem muito o que falar, não. Também tem muita edição, né? Nessas fotos da Dela Fence. Então, eu não confio. Tá? Vamos terminar o vídeo, gente? Porque eu já tô aqui enjoada desse cheiro de drag. Vamos para a Samira Close. Samira Close. O anjo da Samira Close, galera. O anjo da Samira. Ninguém me mandou essa foto. Mas como eu vi no Twitter a Samira assim, um emo. Ai, gente. Que coisa feia. Samira no Ensino Médio, gente. Diz a metade da população daqui do meu canal, né? Como você era no Ensino Médio? De qual tribo? Na época que a gente falava, né? De qual tribo você é? Aí você toda feia arrumava o seu andrógeno. Ainda fazia assim, ó. Ó. Muito Little Monster, né? Nossa, a Samira é muito ruim. A Samira, gente. É muito feia, gente. Nossa, eu não gosto. E o cabelo, gente. A gente estragava, né? Passava navalha no cabelo. Pro cabelo ficar assim, né? Com um topinho, ó. Aqui assim, ó. Um topo aqui, igual o da Samira. Aí dois negocinhos aqui e a pranja. Quem falou que isso era bonito, né? Eu sei quem. O Serginho falava pra vocês que era bonito. Aí vocês iam lá e faziam igual, tá? A Samira é novinha? Porque pelo que eu sei, a Samira é velha, né? Ela já é uma senhora velha, a Samira. Né? Mas, enfim, gente. É que nessa época, né? O Edu e o Fijo eram bem velhos. Então eles não pegaram essa época do emo. Né? De fazer mod em tendência. Tá? Mas a Samira é isso, gente. Não tenho muito o que falar. Mas já falei bastante. Aí depois a Samira como drag, né? Já... Pô. Vem uma fama. A gente vê que vem uma fama na Samira. Né? Aí tá ela aqui com essa peruquinha de cem reais. Não tô julgando. Vocês compram peruca de cem reais. Mas a minha não é. Porque eu sou de cad também. Então já ganhei multinha do Sandecad. Aí a Samira, a gente vê que... Aqui ela já tava começando, né? A ganhar uma grana. Porque é isso, gente. Quem não tem dinheiro não consegue evoluir desse jeito. Quem tem, consegue. Ou você tem que ter semem seguidores, né? Aí é o caso da Samira aqui. Já conseguiu evoluir um pouquinho mais. Aí hoje em dia a Samira tá polida, né? A Samira ficou uma drag polida. Porém ela não tira essa barba feia, né? O dia que a Samira tirar essa barba, aí a gente... A gente conversa melhor. Mas a Samira é muito preguiçosa, então ela não tira a barba. Tá? Não olha muito pra cá também, não. Porque... No caso é uma alergiazinha aqui que eu tenho, tá? E é isso, gente. Esse foi o analisão do versão drag queen. Gente, eu espero, tá bom? Que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Eu amei rir delas, que eu gosto muito. Sei lá. Me faz bem, gente. Rir da cara dos outros me faz bem, né? Às vezes a gente não pode parar de fazer coisas. Ai, é errado. Pô, mas não faz bem. Poxa, blogueirinha, mas você mataria alguém pra rir? Eu vou te responder, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo da blogueirinha. Tchau!